A seguir, Generais em Guerra, no Testio. Em 1942, dois almirantes travam uma batalha épica que dará o controle do Oceano Pacífico. O almirante japonês Suiji Nagumo e o almirante americano Frank Jack Fletcher estão distantes no campo de batalha, mas em suas mentes estão diante da mesma mesa. Agora, dois historiadores vão penetrar nas mentes de Nagumo e Fletcher para revelar suas táticas e estratégias, suas decisões, dilemas e desastres. Uma equipe de peritos vai analisar os equipamentos, a tecnologia e o poder de fogo para mostrar como a Batalha de Midway foi venha. Generais em Guerra A Batalha de Midway Em maio de 1942, a mais poderosa frota naval do mundo parte do Japão. No comando da ofensiva está o almirante Suiji Nagumo. Ele subiu na hierarquia porque era leal e obediente, um profissional competente que não cometia erros, fazia exatamente o que lhe era mandado. Esse era seu grande sucesso e também sua maior fraqueza. Andrew Lambert, professor de História Naval, irá analisar a participação do almirante Nagumo na Batalha de Midway. Ele não era um pensador original, não era flexível, não via o outro lado da questão e se abalava facilmente com coisas que não iam de acordo com o plano. A missão de Nagumo é destruir a marinha dos Estados Unidos em um confronto monumental no Pacífico. Para ele, trata-se de um assunto inacabado. Poucos meses antes, Nagumo destruiu grande parte da marinha americana em Pearl Harbor. Mas apesar disso, ele não ficou satisfeito. O trabalho não foi terminado. Os japoneses acertaram os alvos errados. Eram navios que os americanos não podiam usar por serem lentos demais e eram naves que podiam ser facilmente substituídas. Os alvos que Nagumo pretendia destruir em Pearl Harbor eram os porta-aviões americanos que estavam em alto mar durante o ataque. Quando descobriram que nenhum dos porta-aviões estava no porto, ficaram desconcertados, porque significava que os americanos tinham armas para contra-atacar. Para homens como Nagumo, treinados no buchido, a tradicional arte do guerreiro japonês, isto é inaceitável. A técnica de luta dos samurais enfatizava golpes mortais, não uma troca de golpes. Você atingia alguém para matar, por isso eles usavam aquelas espadas de dois fios, para garantir que o oponente não pudesse reagir. Os japoneses criam um plano para acabar de vez com a flota americana. E tudo se baseia em uma pequena faixa de areia no Oceano Pacífico, no meio do caminho entre as duas nações inimigas, a ilha de Midway. Esse ponto, aparentemente insignificante no mapa, é uma importante base militar americana. É um local onde a Marinha dos Estados Unidos reabastece e claramente representava um incômodo para os japoneses. O plano é enviar uma grande frota para invadir Midway. O almirante Nagumo e sua frota de porta-aviões irá bombardear a ilha, preparando assim a invasão japonesa. A manobra visa atrair para a defesa de Midway os porta-aviões americanos, que estão na segurança de Pearl Harbor. Lá, os porta-aviões de Nagumo enfrentarão os americanos, deixando-os enfraquecidos. Em seguida, o grupo principal de encuraçados japoneses irá se aproximar e acabar com as embarcações americanas com suas armas de longo alcance. Os japoneses têm aviões que superam qualquer outro. Seus navios possuem canhões capazes de disparar além do horizonte. E, além disso, contam com o Long Lance, o torpedor mais temido do mundo. Os japoneses conseguiram resolver um dos maiores problemas dos torpedos, as bolhas. Torpedos convencionais são impulsionados por um tanque cheio de ar comprimido. Mas somente 21% desse ar, o oxigênio, movimenta o motor. O restante do ar deixa uma trilha de bolhas, revelando a posição do torpedo. O torpedo japonês Long Lance possui um tanque cheio de oxigênio puro, que queima sem deixar uma trilha de bolhas. E, movimentando o torpedo ao longo de 40 quilômetros, surpreendia o inimigo. Equipado com tecnologia e poder de fogo superiores, a marinha japonesa não teme inimigo algum. Sobretudo os americanos, que perderam a maior parte de seus encuraçados em Pearl Harbor. O almirante americano que irá enfrentar os japoneses com os poucos porta-aviões chama-se Frank Jack Fletcher. Fletcher era um sujeito normal, gostava de beber, e muitos historiadores o criticam por isso. Ele não era um grande pensador e não estava interessado em entrar para a história. O Dr. Phillips O'Brien é perito em história naval americana e irá analisar o papel do almirante Fletcher na batalha de Midway. A situação dele era muito difícil. Fletcher estava no comando numa época em que estavam sempre em menor número, não havia encuraçado sobrando, e por isso a perda de unidades era muito significativa. Se ele perdesse um porta-aviões, faria uma grande diferença. Seria um grande prejuízo à marinha americana. A caminha de Midway, o almirante Nagumo está extremamente confiante da vitória. Os japoneses vinham ganhando todas as batalhas nos últimos seis meses, jamais poderiam perder. Tinham derrotado americanos e ingleses, eram os campeões absolutos. Tinham vencido todos os últimos confrontos e era natural que se achassem os melhores. A batalha por Midway será fácil. Na opinião de Nagumo, Fletcher não tem a menor chance. Quando recebe a tarefa de combater os japoneses, o almirante Fletcher sequer tem um navio. Seu porta-aviões, o USS Yorktown foi seriamente danificado por bombas japonesas na Batalha do Mar de Coral, apenas três semanas antes. O casco do Yorktown foi perfurado e a água começou a penetrar. Mas rapidamente, a equipe de controle de danos entrou em ação. O analista de defesa, Eric Groove, veio a um simulador de batalhas navais para estudar as técnicas utilizadas pela tripulação de Fletcher. Estes marinheiros ingleses estão simulando um ataque à sua embarcação. Para evitar que o navio afunde, eles contam apenas com pedaços de madeira e um martelo para tapar os buracos e peças metálicas para escorar a estrutura. O uso da madeira para impedir a entrada de água é uma coisa que vem dos primeiros dias da navegação. é uma tecnologia muito usada. Com o uso dessas técnicas, a tripulação poderia lidar com grande parte dos danos provocados pelos japoneses. Quando o Yorktown foi atacado na Batalha do Mar de Coral, o sistema de controle de danos entrou em ação. Os incêndios foram combatidos e os vazamentos interrompidos. Tudo isso que vimos numa escala maior. Os danos foram reparados e o navio foi salvo. Se fosse um navio japonês, teria afundado. os tripulantes de Fletcher eram mestres no controle de danos, bem diferente dos oponentes japoneses. Era uma coisa cultural na marinha japonesa. Eles não esperavam ser atingidos e quando eram atingidos tentavam revidar, não remendar os danos. Isso cabia aos técnicos e poucos marinheiros eram treinados nisso. Não havia gente suficiente. e quem era treinado esperava ser orientado ao que fazer desde o início. Na marinha americana era totalmente diferente. Equipes pequenas lideradas até por outros marinheiros tinham uma habilidade muito maior para lidar com esse problema. Mais gente treinada, mais gente disponível e o controle de danos funcionava. E navios americanos como o USS Yorktown eram muito difíceis de afundar. Fletcher leva o Yorktown de volta a Pearl Harbor para ser reparado. Ele ficará fora de ação durante semanas. Assim, ele teria de enfrentar os quatro porta-aviões de Nagumo e Midway com apenas dois porta-aviões. fletcher não pode deixar o Yorktown para trás. Por isso, o incrível poderio industrial americano traz a embarcação de volta à vida em apenas 24 horas. 1.400 homens trabalham um dia e noite no Yorktown para deixá-lo pronto para a batalha mais uma vez. O conserto do Yorktown foi o trabalho de recuperação mais importante da Segunda Guerra. Não existe outro registro em que um elemento de guerra desse porte foi consertado tão rapidamente num momento tão decisivo. Fletcher agora tem um porta-aviões a mais para usar na batalha. E tem uma tripulação que sabe consertar um navio quebrado. o que lhe dará uma grande vantagem na futura luta. Voltaremos a seguir com Generais em Guerra no Nat Geo. Mas o maior trunfo na manga de Fletcher é um matemático de 44 anos chamado Joseph Rottford. Ele era desleixado nas roupas, não era muito asseado e teria deixado alguns almirantes loucos. O comandante Rottford e sua equipe de decifradores de códigos são os heróis ocultos da Guerra do Pacífico. Há meses, ele e sua equipe vêm trabalhando sem parar, monitorando as comunicações de rádios japonesas. Seus matemáticos decifraram parte do código naval japonês e conseguem ler cerca de 15% de cada mensagem. A partir desses fragmentos, eles descobrem que os japoneses atacarão um alvo com o codinome AF. Rottford suspeita que seja Midway, mas não tem certeza. Assim, ele cria uma armadilha para conseguir a resposta diretamente dos japoneses. eles fazem os japoneses confirmarem que é Midway enviando uma mensagem dizendo que os condensadores da usina de desalinização de Midway estão quebrados. A partir das respostas, ficam sabendo que os japoneses vão levar desalinizadores ao alvo. Então, não foi só decifrar o código, mas a estratégia que usaram para confirmar que Midway era o alvo. Agora que sabe onde os japoneses vão atacar, Fletcher pode agir rapidamente para emboscá-los. Ele segue para um local em mar aberto, 600 quilômetros a nordeste de Midway, que os americanos chamam de Point Lock. Point Lock era o local perfeito. Ficava a nordeste de Midway. Os japoneses viriam de noroeste, assim, estariam a alcance de Midway e seriam descobertos antes que vissem onde a marinha americana estava. Esse era o grande trunfo da frota de Fletcher. A ilha de Midway possui aviões de reconhecimento com grandes tanques de combustível, o que lhes permite localizar a frota de Nagumo. Assim que Fletcher souber onde os japoneses estão, seu plano terá início. Ele encontrará o ataque a Nagumo até que os aviões japoneses tenham bombardeado Midway e a ilha tenha absorvido o golpe. Eles deixariam Midway fazer o trabalho sujo. A ideia básica era deixá-los atacar Midway, assim, eles cumpririam a missão e voltariam para reabastecer. E antes que pudessem atacar novamente, os americanos os pegariam. Nesse aspecto, fazia sentido deixar os japoneses abrirem o jogo. Midway dá uma grande vantagem a Fletcher. A ilha se torna seu quarto porta-aviões. A partir daqui, ele lançará o primeiro ataque contra os japoneses. Em sigilo total, os americanos trazem quase 100 aeronaves de combate para reforçar a força de ataque da ilha. A armadilha está pronta. Às quatro e meia da manhã de quatro de junho, os navios de Nagumo estão ao alcance de Midway. Certo de ter o elemento surpresa ao seu lado, Nagumo envia somente um pequeno grupo de reconhecimento para verificar se há navios inimigos. Claro que Nagumo não esperava ver os americanos. Ele enviou um grupo de reconhecimento só para confirmar que não havia ninguém. Ele pretendia atacar no dia seguinte, não no mesmo dia. Nagumo envia somente sete aviões de reconhecimento para cobrirem quase 500 mil quilômetros quadrados de oceano. Cada um deles fará uma busca numa área três vezes superior ao país de Gales. E conforme o esperado, os japoneses não conseguem detectar os porta-aviões americanos à espera. O reconhecimento mal feito custa Nagumo um tempo valioso, numa batalha em que cada minuto conta. Os japoneses eram muito agressivos e não davam muita importância ao reconhecimento. Eles atacavam e era o que fazia. Os Estados Unidos investiam muito em operações para descobrir onde a marinha japonesa estava e essa era uma das grandes vantagens que tinham. Fletcher envia quatro vezes mais aviões de reconhecimento do que Nagumo. Somente Midway lança 22 hidroaviões. Juntos, essas aeronaves de longo alcance cobrem uma área cinco vezes maior do que os aviões japoneses. Os aviões americanos ficam muito mais próximos do que os japoneses, o que lhes dá uma chance maior de sucesso. A busca minuciosa de Fletcher dá resultado. Às cinco e meia da manhã de quatro de junho, um piloto americano entra em contato com uma mensagem importante. Ele localizou os porta-aviões de Nagumo. Os americanos esperam até que a grande onda de bombardeiros lançados pelos porta-aviões japoneses entrem na zona de radar de Midway. Em seguida, lançam todos os aviões que estão na ilha. Ao contrário do esperado, a maioria dos pilotos americanos não enfrentam os japoneses. Eles seguem direto para os porta-aviões inimigos. O jogo virou. O caçador está prestes a tornar-se a caça. Mas quando as aeronaves americanas se aproximam dos porta-aviões, fica claro que a missão irá fracassar. Os pilotos novatos não estão à altura dos experientes aviadores japoneses. Estar num avião torpedeiro americano deve ter sido terrível, porque quem ia lançar um torpedo tinha de voar baixo, bem visível, se aproximar, ir em direção a um navio japonês e ficava totalmente exposto aos brilhantes pilotos japoneses. E a maioria pagou caro por isso. Somente três aviões americanos escapam dos caças japoneses. Nenhum torpedo atinge o alvo. Para Nagumo, os americanos parecem alvos fáceis. isso só aumentou a confiança dele. Se isso era o melhor que o inimigo tinha, não haveria problemas. Eles gastaram munição, mas não atingiram o alvo. Os aviões americanos foram destroçados pelos caças japoneses. A perspectiva era boa. Mas o ataque a Mirway não está surtindo o efeito esperado. Os bombardeiros deveriam destruir as defesas da ilha, abrindo caminho para a invasão. Mas os americanos os esperavam. Durante o ataque, muitos bombardeiros foram derrubados pela artilharia antiaérea de Mirway. O problema de Nagumo foi que desde o início ficou claro que os americanos estavam prontos. Eles não estavam despreparados como em Pearl Harbor. e como em Pearl Harbor, as forças de Nagumo não conseguem terminar o serviço. As defesas de Mirway não são derrubadas. E o líder da esquadrilha Tomonaga avisou pelo rádio que tinham que voltar. Eles tinham superioridade aérea e tinham que voltar para terminar o serviço, levando bombas de alto poder explosivo em seus bombardeiros. Nagumo está carregando bombas em suas aeronaves para atacar Midway novamente quando recebe uma notícia terrível pelo rádio. Um avião de reconhecimento localizou um porta-aviões americano a apenas 400 quilômetros de distância. Ele não entende. Para Nagumo, os porta-aviões ainda estavam em Pearl Harbor. Isso não está de acordo com o plano. O plano é o que uma pequena mensagem pelo rádio e o mundo virou de cabeça para baixo. Nagumo precisa desistir de Midway e atacar o porta-aviões inimigo antes que seja atacado. Mas isso implica numa decisão difícil. Ele poderia atacar o porta-aviões americano imediatamente. Mas a maioria de seus aviões está carregando com a munição errada. Ou pode rearmar os aviões com torpedos. A arma ideal para atacar porta-aviões. Mas isso levará no mínimo 60 minutos, um tempo que ele não tem. Ele estava numa situação ruim. Precisava tomar uma decisão que não fazia parte do plano. Tinha que contar com os instintos. Tinha que ser flexível, rápido, decisivo. Nagumo segue o protocolo e ordena que as bombas sejam retiradas dos aviões e substituídas por torpedos. É uma decisão fatal. O historiador naval Eric Groove analisou este momento crítico na batalha de Midway. Os japoneses tinham de reconfigurar o ataque aéreo de um ataque terrestre a um ataque naval. Para isso, todas as aeronaves tinham de ser baixadas para o hangar e o armamento trocado. Para não perder tempo, as bombas eram retiradas dos aviões, empilhadas nas laterais do hangar e o novo armamento era colocado. O problema é que havia neste hangar um grande número de aeronaves armadas juntamente com toda a munição antiga. e bem ao lado desse barril de pólvora, em cada um dos porta-aviões de Nagumo estão meio milhão de litros de um líquido altamente inflamável. O combustível para os aviões. O modo como as aeronaves eram operadas naquela época deixaria o pessoal de hoje de cabelo em pé. O combustível em si era extremamente perigoso, altamente volátil. Jamais seria usado a bordo de um navio de guerra moderno. Hoje o combustível é diferente, contém parafina com um ponto de combustão bem mais baixo. Enquanto seus bombardeiros não decolarem, Nagumo estará sentado em uma bomba flutuante. E assim que os aviões começam a ser levados para o Convés, a esquadrilha de Fletcher se aproxima vinda do leste. Não poderia haver momento pior para ser atacado. Nagumo é obrigado a enviar os caças para defender as embarcações. Desta forma, os bombardeiros ficam presos nos hangares. É exatamente o que Fletcher queria. Agora, chegou sua vez de provocar danos. se apenas um dos aviões atingir um hangar cheio de bombas e aeronaves carregadas, o porta-aviões será destruído. Mas, ao se aproximarem da frota de Nagumo, os bombardeiros americanos se separam da escolta de caças e ficam totalmente desprotegidos. Determinados, eles iniciam o ataque e tornam-se alvos fáceis para os caças japoneses. Todos foram abatidos. Os bombardeiros tiveram o pior dia da história. Foram massacrados, eram muito lentos. Os pilotos foram muito valentes, atacando os japoneses, enquanto os zeros iam derrubando um a um. Mas não afetaram a marinha japonesa. Voltaremos a seguir com o Gio. Porque não conseguiram destruir nenhum navio. Os americanos perderam a vantagem. Agora é a vez de Nagumo atacar. Ele aproveita a chance e se prepara para lançar seus aviões de ataque. bastam apenas 45 minutos para tirar os bombardeiros dos hangares e lançá-los ao ar. 90 minutos após enviar os primeiros bombardeiros torpedeiros, o almirante Fletcher lança a segunda ofensiva. O ataque é liderado por 17 bombardeiros de mergulho. cada um deles levando 450 quilos de explosivos. Desta vez, os caças ficam próximos aos bombardeiros que deverão defender. Agora, eles enfrentarão os temidos pilotos de Nagumo em seus caças zero ultra-velozes. os americanos tinham um problema. Seus caças não eram tão bons quanto dos japoneses. O zero era um caça fantástico, assim como os porta-aviões. Tinha grande poder de fogo e com aquele canhão de 20 milímetros funcionando, o zero era um caça maravilhoso. Quando seis wild cats se aproximam da frota japonesa, 20 zeros avançam sobre eles. Parece que os caças americanos serão dizimados. Mas o poderoso zero tinha um ponto fraco que o especialista em explosivos Sidney Alford irá demonstrar. Estamos representando aqui um caça japonês da Segunda Guerra. A garrafa plástica é o tanque de combustível. Tem gasolina dentro. eu vou disparar um projétil explosivo nela. Vamos ver o que acontece. Pegou fogo. Você gostaria de estar num avião com um tanque de combustível assim? O vapor do combustível no tanque japonês é altamente explosivo e um único tiro é capaz de derrubar o avião. Este era o tanque de combustível de uma arma ofensiva do caça. A segurança não era prioritária. leveza, velocidade, poder de fogo e, sobretudo, a valentia do piloto era o que importava para os japoneses naquela época. Os americanos têm uma filosofia diferente. Seus caças são projetados levando-se em conta a segurança. As aeronaves são blindadas e possuem um dispositivo simples para salvar o piloto de um incêndio. O tanque de combustível é revestido com uma bexiga de borracha. À medida que o tanque esvazia, a bexiga encolhe, mantendo contato com o combustível. Não há formação de vapores dentro do tanque. Isso torna o tanque de combustível americano muito mais difícil de inflamar que o japonês. O homem que vai explorar essa vantagem na Batalha de Midway é o comandante Jimmy Tati. Nos duelos sobre os porta-aviões japoneses, os zeros ameaçam aniquilar os Wildcats. Mas Tati não se entrega facilmente. Ele ordena que os caças desfaçam a formação e voem em pares, distanciados entre eles. Um Wildcat funciona como isca, permitindo que um zero se aproxime por trás, absorvendo os disparos. agora os dois pilotos americanos emparelham e imediatamente mudam a direção. Essa manobra coloca o zero diretamente à frente do segundo Wildcat. É a chamada Manobra Tati. Os zeros são totalmente surpreendidos. e os japoneses tiveram muita dificuldade para lidar com isso porque essa manobra foi usada pela primeira vez na Batalha de Midway. Nos minutos seguintes, Tati e seus alas fazem os japoneses provarem o próprio veneno. Quatro zeros são destruídos e o restante afasta-se dos bombardeiros americanos. Os japoneses organizaram patrulhas de combate aéreo, mas ficaram tão frustrados que envolveram aviões demais. Deixaram de procurar os bombardeiros para enfrentar um pequeno número de Wildcats que os confundiam com essa manobra. agora os bombardeiros de mergulho têm caminho livre até a frota de Nagumo. Os pilotos americanos levam as aeronaves ao limite, se aproximam dos porta-aviões em ângulos extremamente abertos. Assim que o ataque teve início, os japoneses perceberam que tinham um grande problema porque os operadores dos quatro porta-aviões viram que não eram os armadores esforçados que partiram de Midway e sim os profissionais. Nagumo observa impotente enquanto o ataque ocorre. Quatro bombas atingem no primeiro porta-aviões. A ponte de comando é danificada e ele fica fora de ação em segundos. Um minuto depois, o Suryu é atingido. os japoneses olhavam para o alto e viam as bombas caindo. Acontecia em câmera lenta, era inevitável, aquele seria um dia muito ruim. O navio de Nagumo, o Akagi, e outro porta-aviões tentam a qualquer custo fugir. Os japoneses não estavam em navios ágeis. O Akagi tinha 42 mil toneladas, era muito difícil mudar o curso, mesmo a 28 nós ou 52 quilômetros por hora. Muita água tinha que ser deslocada em manobras evasivas e contra um avião tão ágil quanto o bombardeiro de mergulho Dauntless, ele não tinha como mudar a rota. Quando Nagumo tenta fugir, três bombardeiros de mergulho o perseguem. Liderados pelo piloto Dick Best. Enquanto Nagumo ainda observa os dois primeiros porta-aviões em chamas, Best e seus alas atacam a embarcação. A primeira bomba erra por alguns métodos. Em seguida, o comandante Dick Best lança sua bomba. Somente uma bomba o acertou, mas pegou em cheio. Ela não poderia ter atingido o lugar pior. A bomba atinge o hangar da embarcação, repleto de aviões carregados e de auto-explosivos. Então temos as bombas antinavios nos aviões e as bombas terrestres nas laterais do hangar. Chegam as bombas americanas. É o caos. Esta área dentro dos porta-aviões japoneses foi totalmente destruída. Em um deles, 269 tripulantes desapareceram. Foram incinerados. Tudo foi destruído. Todos os tripulantes importantes foram mortos ou feridos. Todos os sistemas operacionais foram danificados. Aqueles navios não podiam ser atingidos. Em cinco minutos, três dos quatro porta-aviões ardem em chamas. Assim que a poeira sentou e a fumaça acabou, Nagumo ficou totalmente arrasado. Seu comando evaporou diante dele. Ninguém precisava dizer que os três navios tinham sido destruídos. Ele teria que abandonar o navio em que vinha servindo desde Pearl Harbor e que tinha sido o talismã da vitória. O símbolo da marinha japonesa tinha sido reduzido a pó sob seu comando. Foi um momento terrível. Ele perdeu totalmente o rumo. Nagumo é obrigado a abandonar o navio e embarcar em um cruzador de batalha. Mas em sua mente, ele continua no mesmo lugar, diante do inimigo, com o mesmo plano de batalha. Depois de ver três de seus porta-aviões destruídos, restando apenas um, qualquer um pensaria vamos sair daqui antes que algo pior aconteça. Mas Nagumo seguiu em frente. Ele não ia parar porque não recebeu a ordem para recuar. Ele foi atrás do inimigo e foi com tudo. Nagumo tem somente um porta-aviões operando, o Hiru. Mas ainda possui uma grande força de ataque. E agora, pela primeira vez no dia, ele tem a chance de atacar os porta-aviões americanos. Um de seus aviões de reconhecimento localiza o navio de Fletcher, o Yorktown. Nagumo não hesita e ordena o ataque. Ao se aproximarem do Yorktown, os pilotos japoneses são recebidos por uma chuva de artilharia antiaérea. 13 dos 18 bombardeiros de mergulho são abatidos. Mas os pilotos restantes mostram suas habilidades letais. eles conseguem penetrar e atingem o Yorktown três vezes. O navio de Fletcher está envolvido por fumaça e chamas. Tudo parece perdido. Mas os americanos não vão abandoná-lo sem lutar. ao contrário dos japoneses, o Yorktown tinha tido a experiência de ser atacado pouco antes na Batalha do Mar de Coral e os tripulantes sabiam que tinham de se livrar de todo o material combustível o mais rápido possível. Um tanque de gasolina foi então jogado no mar. Em seguida, os tripulantes salvaram o navio em chamas com o auxílio da química. O Dr. Andrew Shidlow explica como foi feito. As somas de um combustível são difíceis de apagar porque se usar água ela vai vaporizar. O vapor vai expandir e formar uma enorme bola de fogo. Por isso, a água é inútil e ineficaz para apagar o fogo em combustível. No entanto, aqui eu tenho uma substância que é usada profissionalmente para extinguir incêndios e vou mostrar para vocês. É uma substância invisível. E aí está. A substância é dióxido de carbono, um gás invisível e mais denso que o ar e apaga o fogo expulsando o oxigênio. Ele cai sob o fogo e desloca o oxigênio. Quando o oxigênio sai, as chamas deixam de queimar e o fogo é apagado. O dióxido de carbono se torna um ingrediente crucial na Batalha de Midway. Quando os tripulantes do Yorktown perceberam o ataque, eles inundaram o sistema de combustível com dióxido de carbono. Com isso, você impede que ele queime. O combustível não pega fogo. É possível que se os americanos do Yorktown não tivessem feito isso, o porta-aviões teria tido o mesmo destino dos japoneses. Uma única bomba destruiu o navio de Nagumo. O navio de Fletcher foi atingido três vezes, mas tudo indica que vai resistir. Acreditando ter destruído o Yorktown, Nagumo volta a atenção para os outros dois porta-aviões americanos. mas o número de aviões está diminuindo. A essa altura, alguns bombardeiros torpedeiros estavam prontos. Não muitos, eles podiam atacar, mas numa escala pequena, não com 120 aviões, mas uns 15. O líder da esquadrilha é um dos melhores pilotos de Nagumo, Joichi Tomonaga. Seu bombardeiro torpedeiro foi metralhado sobre Midway e acabou de ser reparado. Assim que ele entrou e ligou o motor, o tanque numa das asas abriu, todo o combustível vazou e ele sabia que a viagem não tinha volta. Disseram para ele pilotar um dos aviões não danificados, mas ele insistiu em liderar o ataque com seu avião, mesmo que não fosse voltar. Era a atitude japonesa clássica. É meu dever, sei que o equipamento não vai aguentar, mas vou cumprir minha missão. Por acaso, Tomonaga leva a sua esquadrilha diretamente ao Yorktown. Nessa altura, o Yorktown já tinha sido reparado. Navegava em boa velocidade, estava operando aeronaves e não parecia danificado. Não havia fumaça e ele estava nivelado. Como não parece danificado, Tomonaga confunde o Yorktown com outro porta-aviões e o ataca. De repente, surge um caça americano, Jimmy Tati, em seu Wildcat. Ele dispara contra o avião japonês. Mas Tomonaga mantém a aeronave nivelada e lança o torpedo. e, em seguida, cai a poucos metros do navio. O torpedo de Tomonaga erra o alvo. Mais dois outros atingem a lateral do Yorktown e o deixam à deriva na água. Os pilotos japoneses acreditam ter destruído o segundo porta-aviões americano. Para Nagumo, agora resta apenas um e as chances são iguais. Eles estavam totalmente motivados. Chegaram ao fundo do poço e se recuperaram. Estavam à beira do sucesso. Mas, na verdade, os japoneses desperdiçaram seus preciosos torpedos em um navio moribundo. Um erro que custará caro, a Nagumo. voltaremos a seguir com Generais em Generais em Guerra no Nat Geo. Na tarde de 4 de junho de 1942, o almirante Fletcher é obrigado a abandonar o USS Yorktown. A grande diferença entre os almirantes japoneses e Fletcher era que, num momento desses, alguns afundavam com o navio. Outros tinham que ser convencidos a sair. Fletcher era um homem despretensioso. Ele olhou para o navio e, como não dava para operar, era hora de partir. Sem dramas, sem traumas psicológicos, sem arrependimentos. Não dava para lutar com o Yorktown. Era hora de partir. Mas o Yorktown tem uma última carta a jogar. Antes de partir, Fletcher lança o último grupo de aviões de reconhecimento para localizar o último porta-aviões de Nagumo. Durante uma hora, eles vasculham o oceano, até serem obrigados a voltar antes que o combustível acabasse. E então, um dos pilotos tem sorte e localiza o Hiryu. É dado sinal para os americanos lançarem os bombardeiros. Mais uma vez, os homens de Nagumo são surpreendidos. Famintos, após 12 horas de combate intenso, os pilotos estão jantando. os pilotos estavam no refeitório terminando de comer quando os bombardeiros chegaram e iniciaram o segundo ataque. O Hiryu manobra rapidamente para desviar do ataque, mas sem sucesso. Quatro bombas atingem o alvo e destroem o último porta-aviões de Nagumo. Os japoneses foram totalmente derrotados. Quatro enormes fogueiras podiam ser vistas da costa de Midway e enormes nuvens de fumaça serguiam dos porta-aviões em chamas. Os japoneses perderam quatro de seus seis porta-aviões. Não perderam muitos pilotos. As baixas mais sentidas foram os homens da manutenção, os homens que preparavam os aviões. Foram eles que morreram quando as bombas atingiram os hangares. Não os pilotos, mas os mecânicos. Eles não podiam ser substituídos. quatro mil e oitocentos homens morreram. Duzentos e setenta e cinco aviões foram destruídos. Nagumo teve que enfrentar seu pior momento. Ele perdeu a força de elite que tinha dado aos japoneses todas as suas grandes vitórias até então. Os heróis de Pearl Harbor. Tudo estava acabado. Ele tinha que explicar a perda dos navios ao imperador. Nagumo perdeu mais que uma batalha. Sua derrota custou a supremacia japonesa no Pacífico e estimulou a máquina de guerra americana. Os americanos continuaram fazendo mais porta-aviões, produzindo mais aviões, pondo mais pilotos no ar. O Japão não podia vencer. Nada podia compensar a enorme diferença no poderio industrial e econômico. 307 americanos morreram em Midway. Mas seu sacrifício não foi em vão. A vitória na batalha de Midway permitiu aos americanos chegarem ao Japão pelo menos um ano antes do planejado. Com isso, milhares, talvez milhões de vidas foram salvas dos dois lados. O almirante Fletcher assume o comando de outra embarcação e continua enfrentando os japoneses. O almirante Nagumo é dispensado do comando poucos meses após a derrota em Midway. E quando é finalmente obrigado a render seus americanos, ele tira a própria vida. Versão Marshmallow São Paulo do comando Amém.